Hoje tem batida de martelo, batida forte, né? Não vai quebrar o negócio. Eu sempre tento. Mas você sabe que o artesão da bolsa se chama Osni Branco. E a gente começou a brincar, porque eu batia forte e quebrava o martelo. Ele ia lá e fazia o martelo reforçado, aí quebrava o cabo. Aí depois quebrava a base, eles botaram o anel metálico na base. Então o que que acontece? O Osni Branco, que é o artesão da bolsa, estou mandando aí pra ele um grande abraço. E você sabe que tem que dar emprego pra todo mundo. Quando a gente faz leilão de infraestrutura, a gente tá gerando muito emprego. Tem que gerar emprego, inclusive, pro artesão da bolsa. Mas ele fez um martelo que é inquebrável agora. Da última vez que foi o leilão do rodoanel, a gente bateu o martelo, caiu o B, do B3. Você vê que o B3 agora é B2, porque um B foi embora. Mas o senhor Osni, então um abraço pra ele, tá fazendo um martelo que ninguém quebra agora. É mais forte que o martelo do Thor. Então hoje a gente vai bater, mas vai bater com força. Ele reforçou o martelo, mas eu sempre vou tentar quebrar. Então, um grande desafio, investimento muito alto. O Estado entrando com 8,5 bi, com 8,9 bi aí de investimento. Então, nessa lógica da parceria público-privada. Mas nós temos aí a experiência, a previsão de ter pelo menos um grupo participando, bidando. E um leilão bem sucedido. Então, a gente sai de hoje, com certeza, com o trem intercidades contratado, que vai operar a linha 7, que vai fazer o trem intermetropolitano, que vai parar nas cidades da região metropolitana de Campinas, vai parar em Gouveiro, Valinhos, Vinhedo. E vai, a partir de um dia aí, também parar naquelas cidades que hoje compõem as estações da linha 7. E, na sequência, a gente vai ter o serviço expresso, que é a saída de Campinas, a parada de um dia aí, a chegada em São Paulo. Uau!